Oi oi seguidores tudo bem gente espero que sim sejam aqui muitos bem-vindo a mais uma edição do nosso canal é galera rapaziada aí amanheceu um pouco complicada aí com os bichos que que tá acontecendo dentro de a fazenda galera que os bichos aí estão empacando estão dando trabalho para os peões estão tomando ranço da cara dos peões galera será que eles estão com saudade dos seus antigos tratadores dos seus né do do caseiro aí que toma conta deles aí galera o que que realmente está acontecendo dentro de a fazenda 15 né polêmica por cima de polêmica agora ser o galera rada mesmo teve dificuldade durante o trato do cavalo na manhã desta terça-feira galera o peão ficou chamando o animal durante digamos que um bom tempo né mas o cavalo não queria sair da baia vamos colorado depois de muita paciência insistência o peão conseguiu concluir o trato do animal cavalo colorado empacou ali não quis brincadeira você percebe que o cavalo colorado ele é um animal dócil bem simpático com todo mundo né gente quando foi nessa manhã ele resolveu empacar será que os animais estão aí digamos que não é cansado desses peões galera comenta aqui que eu quero ver o seu comentário vale dizer galera que além tá tá rolando polêmica de cesar black aí que tá perdendo a paciência com a vaca mimosa galera sim é o cesar black está perdendo paciência porque a vaca galera né tem aí dado um bastante trabalho tem empacado aí o peão black galera que estava enfrentando aí teve dificuldade com a mimosa pelo segundo dia consecutivo né a vaca empacou o enfermeiro se esforçou para levar o animal até o piquete na manhã desta terça-feira dia 14 black até digamos que sentou para bater um papo com a mimosa já que a mesma não saía do lugar galera agora ele ele ficou revoltado né porque a vaca não queria sair do lugar ficou empacado pegou começou a empurrar o pescoço da vaca empurrar a cabeça ali com força né galera empurrar o pela a parte da bunda ali da da vaca né com muita raiva e acabou xingando a vaca aí no confinamento né galera ele disse mora miséria todo dia tem que fazer essa coisa todo dia todo dia tem que estar empacando né mas ressaltar que é o segundo dia que que o que o cesar black enfrenta o tratamento com a vaca mimosa segundo os internautas aqui galera na última postagem que eu publiquei eles estão dizendo assim que a vaca mimosa não está gostando do black nem a vaca mimosa tá gostando da energia pesada no cesar black galera pergunto para vocês cadê o o cesar black do big brother brasil gente cheio de carisma cheio de emoção que fazia a gente se emocionar junto com ele galera quando o black chorava em ava no big brother brasil né galera é eu quase que chorava também porque eu ficava daqui olhando falando puxa velho o que que tá acontecendo aí dentro né e agora o black está com poder digamos que de persuasão forte sobre os perões o cesar black que está com digamos que um poder de autoritário né galera um ele tá bastante complexo né ele não é o mesmo black ele está vivendo um ali que se achando a última bolacha do pacote dentro do confinamento o cara tá diferente tão tá ignorante tá entendendo galera enfim e aí o que que tá acontecendo né agora a a produção também galera tem que ver essa questão do animal porque as pessoas não podem tratar o animal dessa forma ficar empurrando ali com ignorância né galera alguns dos internautas aí também é que observou essa cena disse eu vi tudo o que aconteceu realmente ele empurrou a vaca aí com muita força né e aí e essa situação galera não pode ficar dessa forma eu acredito que também o black não está sabendo apacentar a vaca porque você já observou como um peão apacenta um gado né tem os um jeito de chamar um animal por exemplo cavalo 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 entendeu dessa forma a vaca você tem que gritar como peão né gente como se tivesse apacentando aí uma boiada para ela obedecer o comando de quem está cuidando e eu acredito que é uma falha da produção né gente a não é digamos que ensinar os peões dentro da sede a apacentar de forma correta os animais né porque cada animal você chama de forma diferente pode observar que todos os animais só vai te obedecer se você chamar ele como é para chamar ela então tem um jeito sair de chamar cada animal de apacentar né enfim não vai ser dessa forma que ele vai conseguir apacentar a vaca bora mulher bora mulher batendo palma na mão bora mulher a vaca não é a mulher a vaca é um animal fêmea mas não é uma mulher não é um ser humano então do jeito que ele tá passando na vaca e ele não vai conseguir tirar ela do lugar né e muito menos empurrando a vaca com aqueles bração dele do incrível rouco pequeno aquela careca de ovo como eles estão dizendo aqui então não adianta queria apacentar a vaca com ignorância né não gente então comenta aqui o que que você acha sobre essas atitudes aí eu ainda acho que o que que eles vão fazer alguma coisa com um animal desse aí pelo menos o black né o wl é outro camarada aí que não tá tendo uma paciência com os animais na sede não viu então vamos ficar ligadinho ficar atento aqui na tela do playplus galera porque tem muita gente falando aí porra você tá mentindo só que aí as pessoas galera que estão dizendo isso né não está acompanhando o playplus para entender o que está acontecendo acompanha o playplus 24 horas agora mesmo eu tô aqui conversando com vocês e estou aqui é verificando as câmeras as seis câmeras no playplus ao mesmo tempo para tentar encontrar algumas falas encontrar algumas coisas que estão acontecendo entendeu gente então sim se a gente tá trazendo a notícia aqui é porque a gente tá vendo no por trás porque nem tudo o que passa no playplus a emissora vai mostrar aqui para galera no ao vivo ou em trecho de vídeos que eles publicam aí eles nem sempre vai publicar isso aí galera para não prejudicar o confinamento né enfim mas quem tá assistindo playplus corre logo e tira o print né então tô aqui atento aqui nos prints aqui só que tem hora que pula e não tem como poder tirar tirar o print mas a gente estamos aqui no dedo aqui né printando tudo que acontece na tela do playplus então tá aí né galera o césar black infelizmente ele tá passando do limite aí alguns peões aí ok então o que eu tô divulgando aqui não é mentira o que eu estou noticiando aqui não é mentira espera a compreensão de todos ok galera que tem gente aí falando que eu estou inventando coisa que eu estou mentindo não estou mentindo tá aqui o print para vocês verem que eu não estou mentindo com relação a essas situações aí a gente a gente vê perceber as coisas a gente percebe as coisas e a gente mata cobre nosso pau então já vai comentando aqui abaixo dos nossos vídeos o que que você acha dessa atitude aí se você concorda com 90% das pessoas que estão né galera digamos que falando aqui que o césar black está agindo de uma forma incoerente dentro do confinamento então comenta que eu quero ver seu comentário valeu até a próxima e até daqui a pouquinho aqui ok gente